Música Através da escala Obrigado Bom dia, meu nome é Lucas, sou aluno de doutorado do Instituto de Economia E eu tenho uma pergunta para os três O Japão vive, há mais ou menos duas décadas, um crescimento muito próximo de zero Em alguns anos, até um crescimento negativo Minha pergunta é, na visão de vocês, essa realidade automática dos países Que não formularam políticas macroeconômicas de crescimento zero Essa realidade das nações envolvidas vai ser uma realidade automática? Então as grandes nações vão buscar o crescimento zero automaticamente Ou deve buscar um esforço ativo e contínuo em prol dessas políticas macroeconômicas E uma outra para aproveitar Como levar o ensino da macroeconomia ecológica para as universidades Tanto públicas quanto privadas Que estão inseridas nesse mercado financeiro Nesse cenário de crescimento de PIB Bom dia, meu nome é Elia, sou doutora na UFPE Pernambuco A minha dúvida vai para o professor Daniel É bem específica sobre o GPI Índice de Progresso Genuíno O que leva esse índice? O que vai dentro? O que você falou Que eu vi que ele é medido em termos monetários E quais são possíveis explicações para que ele decupre? O que vocês têm investigado como possíveis causas ali por trás disso? Obrigado Passar para o Daniel Mais breve possível, por favor Então, veja, eu vou deixar meus dois colegas aqui Tentarem responder a pergunta do Eduardo e do Lucas Daí eu vou falar diretamente sobre o GPI Que eu tive uma proximidade maior com esse índice Porque eu e o Júnior Nós calculamos esse índice inclusive para o Brasil O índice é composto por três dimensões Dimensões econômica, social e ambiental É um índice exclusivamente monetário Correto Ele é o cálculo Para fazer o cálculo O ponto de partida é A conta de consumo E você vai deduzindo Alguns custos sociais e ambientais Daí tem lá quais são esses custos Só porque Por que ele não é um indicador Tão disseminado como o PIB? Em primeiro lugar, por causa da limitação de dados Que existe Em segundo lugar, porque não há uma metodologia padrão Cada estudo utiliza uma metodologia E isso vai muito da criatividade E obviamente com rigor científico Do pesquisador que está utilizando Que vai fazer o cálculo Para fazer os cálculos de valoração Bom, quais são as implicações disso? As implicações disso, por exemplo No estudo que nós fizemos para o Brasil Nós chegamos à conclusão de que os benefícios econômicos Do crescimento da economia brasileira Ainda são superiores que os custos Ou seja, nós estamos em uma fase ainda De crescimento genuinamente econômico No Brasil No entanto, nós percebemos que A trajetória de aumento dos custos sociais e ambientais É uma trajetória de crescimento Maior A derivada primeira Digamos assim, é maior do que a dos custos Ou seja, está crescendo mais rápido E se nada for feito No Brasil vai chegar a um ponto Em que vai haver esse descolamento Então nós vamos chegar a um ponto Que na economia ecológica É conhecido como crescimento anti-econômico As implicações do estudo que nós fizemos Foram essas Agora eu vou deixar Eu só queria falar um pouco Muito rápido De uma pergunta do Lucas Como levar esse estudo Para as universidades Eu imagino que em primeiro lugar Nós temos que estruturar Esse campo de estudo Do ponto de vista Teórico Sistematizar As críticas que nós temos E nos aperfeiçoarmos Do ponto de vista metodológico E estudar quais são os modelos Dois autores O Peter Victor vai participar conosco E o Tim Jackson Que eu não falei dele também Que é um britânico Que trabalha muito em parceria Com o canadense Peter Victor Então veja Tentar trazer esses modelos Que eles estão trabalhando E aplicá-los na economia brasileira De repente Isso pode aumentar A visibilidade Do campo Desse campo de estudo E favorecer Então a disseminação No ensino universitário Eu vou comentar A do Lucas E deixei a do Eduardo Para o Gustavo A do Lucas Em relação ao Japão Automática Eu não estudo o Japão Mas aquilo que eu tenho feito De leitura Em relação à política japonesa Para mim Ela entraria Naquela possibilidade De situações econômicas possíveis De situação sem crescimento Por quê? Por mais que você fale automática Ela não é consciente O governo japonês E a sociedade Não quer isso Ou seja Eles estão há décadas Tentando reverter essa situação E isso está tendo um custo Para a sociedade Se nós De vez em quando Me deparo com algumas informações Em relação ao Japão Então por exemplo A questão do aumento Da idade média Da população Está degradando A qualidade de vida Dos jovens Porque como as famílias São menores Quem cuida dos idosos? Essa é uma questão Eu li recentemente Que as pessoas estão precisando Largar o seu trabalho Para cuidar dos idosos Daí eles vivem Com o benefício do idoso Porém Está sacrificando o seu futuro Saindo do mercado de trabalho O que acontece? Por mais que seja automático Não é uma política consciente Por quê? Porque não tem orientação política O governo Ele só tem a macroeconomia Do crescimento Então se eu não tenho O crescimento do PIB O aumento do PIB O Daniel usou Um termo muito melhor O que nós buscamos? Aumento do PIB Mas ninguém tenta olhar Se de fato O aumento do PIB Vai melhorar A qualidade de vida Da sociedade Esse deve ser o fim Eu entendo Nós temos Um compromisso Também ético Moral Com aqueles Que compartilham O planeta conosco Mas quando nós estamos Falando de uma visão Antropogênica Nossa Nós temos que olhar Se de fato As nossas ações Estão contribuindo Para a melhoria Da nossa qualidade de vida Como nós estamos Nesse meio Tudo que afeta Negativamente Esse meio Também vai afetar O nosso bem-estar Eu gosto de usar Aquela estimativa Da OMS De qualidade do ar Porque veja É algo que está aí Invisível Mas que está tendo Uma consequência Absurda E é invisível Por quê? Porque isso vai lá Para os dados da saúde Como precisa de medidas De prevenção Mas quando você vai pensar Nas medidas de prevenção Entra no que o Gustavo Falou No que o Daniel Falou Que vai afetar Negativamente a produção Que vai afetar Negativamente o emprego A renda E aí você tem um trade-off E um trade-off sério Que não tem mecanismos Hoje Adequados para tratar Como nós temos pouco tempo Em relação ao sino De macroeconomia Concordo com o que o Daniel Falou No entanto Apesar de não termos Estruturado isso Eu tenho adotado Essa postura Então hoje Eu sou professor De introdução A economia Na graduação O que acontece Eu uso os manuais De economia tradicionais E eu dou avanço Pessoal Macroeconomia Temos lá o modelinho ISLM Mas também temos O modelo ISLM E O que é isso Claro que não Aprofundado Com o mesmo tempo Que eu tenho Mas eu mostro Para eles Temos uma discussão Chamada macroeconomia ecológica Esses são os textos Esses são os autores São os objetivos O que acontece Mostrar isso Para os alunos De graduação Embora isso não esteja Integrado formalmente No curso Pode ser um estímulo Para ele fazer a leitura Para ele fazer O seu TCC Para ele cobrar Isso no meu departamento Não vai ser muito bem visto Cobrar do professor De macroeconomia Por que você não está discutindo O modelinho ISLM E Por que você não está discutindo Tal modelo Que o Juno apresentou Lá no curso De introdução à economia Nós temos os consolidados Mas existe um debate Eu queria ter acesso Mas em função Da nossa inércia Não queremos sair do barril O pessoal não vai Por exemplo Eu estou com um curso Na pós-graduação E eu tenho dois professores De macroeconomia Já de mercado E eu falei para eles Vocês conhecem o modelinho ISLME? Ambos Falaram que nunca tinham visto E o modelinho Foi criado em 92 Então não é algo Ontem Tem o TED Técnicos do Banco Central Atuando 20 anos no mercado Nunca ouviram falar Dessa discussão Nem macroeconomia ambiental Que também tem textos Ou seja Lá fora Esse debate Você coloca na internet Você acha milhares De estudos Grupos de estudos E no Brasil Isso está bem tímido Ninguém Está tentando trazer isso Para a graduação E como eu disse Eu estava conversando Com o Zé Elias Essa questão hoje Na vinda para cá Não é uma questão De que Doutrinar Ah, temos que ser Todos ecológicos É uma questão De dar liberdade De escolha Se eu apresento Só um lado da história Como o meu aluno De graduação Vai decidir Ele não tem o que decidir Eu já decidi por ele Não interessa Se eu tenho afinidade Com a economia ecológica Com a economia ambiental Marxista Não interessa Eu como professor Tenho obrigação De apresentar o leque De opções Para os meus alunos E eles A democracia O Ademar destacou Eles têm que ter Essa liberdade Mas antes Eles têm que ter Acesso à informação Então a primeira coisa Para levar o ensino De macroeconomia Ecológica E na verdade De toda a discussão ambiental Não só apenas Na economia É que os nossos docentes Livrem-se dos preconceitos O docente Tem que ser Ele não pode ser Preconceituoso Intelectualmente Eu lembro de uma fala Do Zé Eli No último encontro Da economia ecológica Que chamou muita atenção Um docente pesquisador Que ignora A novidade Talvez seja A pior atitude Que ele faça Pelo menos questionar Não precisa concordar Mas questione Tente derrubar O argumento De quem está trazendo Novo Ou No final concordar Não sei Mas ignorar E o que nós temos Hoje Lamentavelmente É ignorar Eu falei também Hoje na conversa Que eu tento levar Isso para os meus Colegas professores Lá E sempre que eu escuto É Quando eu coloco A dimensão ambiental Esta não é A minha área Ou seja Ele encerrou A conversa comigo Simplesmente ele falou Para de falar Que não quero conversar Com vocês sobre isso Lamentável Porque quem perde Não somos nós Eu sou funcionário público Está lá garantida Minha renda Vou continuar fazendo As minhas pesquisas Quem perde Na verdade É toda a sociedade Você coloca alunos No mercado de trabalho Que simplesmente estão Totalmente alheios A um debate intenso E importante Desafios imensos Que não cabem Em apenas uma escola E tampouco Em uma pessoa Isso em função Das nossas escolhas Pessoais Eu não vou ensinar Marxismo Porque eu não sou Marxista Eu não vou ensinar Economia ecológica Porque eu não sou Economista ecológico Não, não é isso Que está em jogo Está em jogo Transmitir a transferência De conhecimento Com relação A questão Do Japão E crescimento baixo Ou dificuldade De crescimento De 2015 De 2016 Teve um debate Interessante Entre o Larry Summers E eu acho que A Kerloff O Larry Summers Escreveu um artigo Falando que A economia Não tem um imperativo Do crescimento Essa ideia Que o crescimento No longo prazo É algo que vai acontecer Ele colocou em questão Se você tem interesse Nessa área Eu recomendo A leitura desse artigo Com relação A questão Das empresas Se nós Fomos Considerar As empresas Como Organizações Formadas por Pessoas Ou por grupos De pessoas Inclusive Sob disputa Aquela Aquela ideia Por dentro Da caixa preta A gente observa Que algumas Organizações Desenvolvem Instituições Formais E informais As pessoas Compartilham Alguns valores E algumas Empresas Um desses valores Que são compartilhados É a ideia Que tem que ser sustentável A ideia Que tem que ter Baixo impacto A ideia Que tem que ter Um comprometimento Com a sociedade No entorno Com seus fornecedores Talvez Talvez Isso seja Insípido Ainda No mar Das corporações Mas É algo Que Pelo menos Está no debate Cada vez Mais Os CEOs E as diretorias Vão ter que colocar Nos seus relatórios As atitudes Ecológicas Sustentáveis E etc Porque as escolhas Estão As preferências Sociais Estão se transformando Nesse sentido Então há aí Algumas coisas Que podem ser consideradas O paradigma De Gevons É uma ideia Que o Gevons Antes de publicar É mais famoso Que o livro Marginalista Dele É um livro Sobre a energia Na Na Inglaterra Que a Inglaterra Perderia Seu papel De liderança Mundial Esgotado Seu estoque De carvão Que era uma energia Utilizada Daí o Gevons Uma das coisas Que ele descobriu lá Falou assim Olha Quando você se torna Mais eficiente Você se torna Mais econômico No sentido Comum da palavra Ao invés De você economizar Recurso Você ganha Você utiliza ele Numa escala Muito maior Que você acaba Utilizando muito mais Isso ocorre Porque O mercado Premia isso As relações Econômicas Premiam Isso Você pode Fazer um acompanhamento Da evolução Da eficiência Com uma taxação Se antes Você fazia Uma taxação Para uma máquina Menos eficiente E a tecnologia Que se espalha Uma mais eficiente Você pode contornar Esse efeito Gevons A princípio Colocando Um imposto Ou cotas Adequadas Claro que tudo isso Tem custo de informação Tem custo de transação Etc Mas eu não vejo O paradigma De Gevons Como Um empecilho Para que você Priorize o avanço Tecnológico Poupador De recursos E poupador De emissão Por exemplo Obrigado Infelizmente Não temos mais tempo Aqueles que tem dúvidas Nós deixaremos o material No material tem o nosso e-mail Vocês podem enviar as perguntas E na medida do possível Vamos respondendo Via digital Criando um canal De contato Obrigado